Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Valeu! Você fez parte daquele encontro lá da Voadores? Acho que você tava, não tava? Depende. Qual desses você tá falando da Voadores? Nós fizemos um encontro na Voadores uma vez, lembra? Porque teve aquele de Fernando Noronha e teve um pouquinho de janeiro também. A gente fazia muitos anos atrás, na lista Viagem Astral, nessa época era o moderador, eu, o Wagner, o Wagner Alegretti, o rapazão era o turminho, o Marco Antônio Coutinho, o Luiz A. Lázaro Freire. Lázaro Freire, onde a gente tinha a intenção de chegar até o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Eu consegui chegar duas vezes, uma vez eu fiquei embaralhado no morro, não subi, a outra vez eu cheguei lá, as duas no umbral, na zona inferior. Tudo escuro e tal, não vi ninguém, nunca vi ninguém. Só vi o... Só o morro que eu fiquei preso lá, garrei no morro lá, né? Aí eu fiquei, meu Deus, não ia pra cima nem pra baixo, perdi a experiência. A outra vez foi, a gente começamos a marcar em Fernando de Noronha, lembra dessa de Fernando de Noronha? Eu tenho até um relato de comprovação e foram, acho que umas 10 ou 15 pessoas que lembravam da experiência na outra vez que a gente foi. E a gente fazia, era bem interessante, porque eu acho que o Lázaro que era o moderador, né? A gente passava e-mail pra eles, então a gente não via o que tava escrevendo, o que eu escrevi, o que o Saulo escrevia e tal. O Saulo tinha um nick, nessa época ele não era Saulo não, ele tinha um outro nome. É a Tonhona. Tonhona? A Saula. A Saulinha. Não, pô. Não, eu não tinha nick, que nick era o meu? Eu não tinha nick não, que nem esse. Qual era o nick, cara? Tá me confundindo com outro, isso é traição, hein? Era doente do astral, gnomo. Gnomo, gnomo, gnomo. Gnomo do astral. Todo mundo passava os e-mails você relatando o que você tinha visualizado. E o Lázaro, ele fazia o cruzamento desses e-mails. É o Nescal Branco. Não tinha como a gente sugestionar um falar pro outro, era bem legal, né? Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto